Muito bem, vamos dando sequência aqui no nosso programa falando da atualização do cenário da dengue. Quem vai trazer as informações é a Viviane Souza. Bom dia, Vivi. Bom dia, Bruno. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Pois é, Mato Grosso do Sul já registrou mais de 19 mil casos prováveis de dengue. Desses, 15.744 já confirmados. Isso segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem. 29 óbitos já foram confirmados e outros 16 estão em investigação. Esses óbitos ocorreram em municípios de Maracajú, Chapadão do Sul, Dourados, Coronel Sapucai, Naviraí, Sete Quedas, Amambai, Iguatemi, Itaquiraí, Aparecida do Tabuá, Mundo Novo, Campo Grande e Bonito. Entre as vítimas, 15 possuíam algum tipo de comorbidade. Volto com você. Muito bem, Viviane. Obrigado aí pelas informações. Está aí pra você, então, Mato Grosso do Sul registra 15.744 casos confirmados de dengue. Beleza, Vivi. Obrigado pela informação.